Bom dia Bom dia, crianças. Bom dia, prézinho. Bom dia, família. Bom dia, mamães. Bom dia pra todos vocês. Tia Jane voltou. Mais uma aula. Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Hoje a Tia Daiane vai falar pra vocês um pouquinho da nossa cidade, Barretos. Isso mesmo. Esta semana estamos comemorando o aniversário de 167 anos. Parabéns, Barretos! Tudo começou há muito tempo atrás, quando nossa cidade foi povoada inicialmente por Chico Barreto e Simão Marques e seus familiares. Eles tinham o desejo de doar um pedaço de suas terras para a construção de uma capela. Isso! Essa doação foi realizada justamente no dia 25 de agosto. Por isso, esse dia ficou oficialmente o aniversário da nossa cidade. Para comemorar, foi realizado na época o primeiro desfile cívico da nossa cidade. Olhem as pessoas, as roupas que elas usavam. Os carros eram bem diferentes. As crianças também participavam. Veja essa foto. Olhem este carro puxado por cavalo. As bandas, as pessoas com os instrumentos, a roupa, as roupas que eles usavam, o trajeto com os bois e o berrante, símbolo de nossa cidade. Hoje, nossos desfiles mudaram um pouquinho. Vejam um detalhe das roupas das pessoas. Vejam também como nossa cidade mudou. As ruas ficaram diferentes, né? Este desfile homenageia nossa cultura. Os fundadores que vieram, a educação, a saúde, a segurança, todo o desenvolvimento de nossa cidade. Vocês já foram ver o desfile de nossa cidade? É muito lindo, né? Vocês viram como mudou com o passar do tempo? Nossa cidade é muito conhecida por causa do rodeio. Vocês sabiam que o primeiro rodeio foi realizado aqui? Numa care mess, isso mesmo, realizada pela prefeitura, num cercado delimitado por arquibancadas, lá na nossa praça central. A festa foi um sucesso tão grande que foi, então, que um grupo de amigos fundou o grupo Os Independentes, com a ideia de promover festas inspiradas na lida das fazendas. O rodeio acontecia lá no recinto Paulo de Lima Correia, e era um sucesso. Porém, com o tempo, a festa foi aumentando com mais pessoas vindo visitá-la, e o recinto acabou ficando pequeno. Foi, então, que os independentes fundaram o Parque do Pião, onde acontece a nossa famosa Festa do Pião. Então, vocês conhecem o parque? Já foram lá visitar? É onde tem aquela estátua enorme do Pião, e também aquela famosa estátua do Touro Bandido. Vocês sabiam que ela é do mesmo tamanho do boi de verdade? Acredita que existe um boi daquele tamanho? Ai, dá até medo, não é mesmo? A nossa festa impressiona as pessoas que vêm visitá-la. Vêm pessoas de todo lugar do Brasil, ou melhor, do mundo. Sempre que alguém vem uma vez, acaba voltando. Barretos é a nossa cidade maravilhosa. Viva Barretos! Parabéns, Barretos! Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho da nossa história. Um grande beijo e até a próxima. Tchau! 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 A fúria do soberano, o ódio do boi palácio, a história do catimbal e do ventania e do boi silverado. Mas nenhum deles se iguala ao boi mais temido. Tá pra nascer peão que aguenta oito segundos no lombo do boi pandido. O rodopio dele é bruto, é coisa feia. O peão que te enfrenta já era, bate com a cara na areia. O boi bandido salta de banda, se vira de bruço. Peão se borra de medo, quando vê a cara dele. O rodopio dessa fera é bruto, é coisa feia. Foi temido por todos os peões e enfrentou mais de 200 desafios. E morreu em 4 de janeiro de 2009 e foi enterrado aqui. Hora da atividade Pronto? Já arrumaram onde vocês vão estudar? Já lavaram as mãozinhas? Já? Já? Hoje nós vamos precisar Lápis de escrever Lápis de cor Borracha A folhinha número 40 Segurando o lápis igual o baby check Hoje é dia 27 de agosto de 2021 Hoje é uma sexta-feira E a nossa atividade começa onde? Lá em cima Eu coloco o meu nome e vocês colocam o de vocês E a data de hoje é 27 de agosto de 2021 A primeira atividade diz assim Você conheceu a história da nossa cidade? Desfiles de antigamente e os mais atuais Você viu o que a tia Day contou para vocês? Da história da nossa cidade? Agora vocês vão fazer um desenho Sobre o que mais te chamou a atenção Nos dois desfiles Como era antigamente? E como é hoje? Você achou que tem diferença De como era e como é hoje? Vamos fazer um desenho? Mamãe, vocês podem ajudar as crianças Chamando a atenção para eles Como eram os desfiles antigamente? Como você se lembra? Como eram os desfiles de antigamente? Para os últimos desfiles que tiveram na cidade? Tá bom, mamãe? Faça uma retrospectiva para as crianças De como foram os desfiles de antigamente E com os últimos desfiles que vocês se lembram Tá bom? Ajuda as crianças Para que elas possam fazer o desenho Muito bem! A próxima atividade diz assim Se você pudesse dar um presente Para a nossa cidade O que você daria? Desenhe aqui Escreva na linha Mas aqui A sua participação é muito importante Ajude a criança Deixe ela se expressar O que ela acha importante Que ela vê na cidade Que a cidade precisa Para ela dar de presente para a cidade E depois Deixe ela se expressar No desenho E aí Na hora de escrever Deixe ela falar para você Deixe que ela escreva Do jeitinho dela Depois Mostre para ela O seu jeito de escrever Para que ela compare Se está certo ou não Se não estiver certo Deixe que ela corrija Tá certo, mamãe? Virou a folha Virou a folha Aqui agora diz assim Agosto É o mês de aniversário De Barretos Foi na quarta-feira Dia 25 E também Da grandiosa festa De peão De boiadeiro De Barretos Faça uma lista Das coisas Que você mais gostou De saber Sobre a festa A Tia Day Contou no vídeo Várias coisas Que acontecem O que você mais gostou De saber? Aí Você vai escrever Depois Faça um desenho Daquilo que você mais Achou interessante A Tia Jane A Tia Jane Vai escrever As coisas Que a Tia Jane Achou interessante Pode ser Que não sejam As mesmas coisas Que você achou Não tem problema Mamãe Aqui você também Vai colaborar Quando a criança Quando a criança Escrever Deixa que ela Se expresse Da maneira Dela Do jeitinho Que ela souber Escrever Deixa ela Escrever Depois Você vai mostrar O seu jeito Mamãe De escrever Para que ela compare Se está certo Ou não Se alguma coisa Quer escrever Coincidir Com as coisas Que eu também Achei interessante Ela vai poder Comparar Aqui no vídeo Se não Ela vai poder Comparar Com as suas coisas Está certo Mamãe? Então Abre o vídeo Aqui mamãe E deixe ela Expressar O que ela Mais gostou Depois Vamos comparar Para ver Se algumas coisas Que a tia Jane Achou interessante Coincide Com as coisas Da criança Pare o vídeo Agora Eu vou dizer O que eu achei Interessante Está bom? Vamos lá? Olha primeiro O que eu achei Interessante O que a tia Day Contou Que tem no parque Do piano Tem o A estátua Do touro Bandido Vamos escrever? Que letra é essa? Primeiro você Agora sou eu É o T É o T Sozinho? Tô Primeiro você Agora sou eu É o O Tô Primeiro você Agora sou eu É o U Tô Que letra é essa? Que treme tudo? Primeiro você Agora sou eu É o R O R Sozinho? Primeiro você Agora sou eu Tenho Tô 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 Primeiro você Agora sou eu É o O Tô Tô Dá um espacinho Que letra é essa? Primeiro você Agora sou eu É o P É o B Sozinho? Primeiro você Agora sou eu É o A É o A sozinho? Que letra é essa? Primeiro você Agora sou eu É o N Que letra é essa? Primeiro você Agora sou eu É o D É o D sozinho? D Que letra é essa? Primeiro você Agora sou eu É o I Bandi Primeiro você Agora sou eu É o D É o D sozinho? Bandido Primeiro você Agora sou eu É o O Bandido Muito bem E que a Tia Day Contou também Que tem lá No Parque do Pião Tem a estátua Do Touro Bandido E uma estátua Enorme lá Que é um monumento Ao Pião De Boiadeiro É a estátua Do Jeromão Vamos escrever? J Que letra é essa? Primeiro você Agora sou eu É o J É o J Sozinho? Não J Que letra você ouviu? Primeiro você Agora sou eu É o E G Que letra é essa? Que treme tudo? Primeiro você Agora sou eu É o R Gerou Que letra você ouviu? Primeiro você Agora sou eu É o O Gerou Que letra é essa? Primeiro você Agora sou eu É o M É o M sozinho? Não Gerou M Primeiro você Agora sou eu O A Com o Tio Gerou M M O Primeiro você Agora sou eu Que letra você ouviu? Isso mesmo É o O E o O E o que tinha também na cidade? Os desfiles Vamos escrever? Que letra é essa? Primeiro você Agora sou eu É o D É o D sozinho? Não D Que letra você ouviu? Primeiro você Agora sou eu É o E Desfiles Que letra você ouviu? Primeiro você Agora sou eu É o S Desfiles Que letra é essa? Primeiro você Agora sou eu É o F É o F sozinho? Não Desfiles Que letra você ouviu? Primeiro você Agora sou eu É o I Desfiles Que letra é essa? Que vai lá no céu da boca? Primeiro você Agora sou eu É o L É o L sozinho? Não Desfilei Que letra você ouviu? Primeiro você Agora sou eu É o E Muito bem Desfilei Vamos desenhar? Agora o que a gente mais gostou? Agora vocês vão desenhar Olha a próxima tarefinha Diz assim Olha as letrinhas Estão todas embaralhadas Então falou pra nós Olha aqui Desembaralhe as letras Identifique as fotos E escreva as palavras Corretamente Então Olha aqui O que nós vamos ter que fazer Você conhece esse lugar? Você já foi lá? Já passou em frente? Sabe onde é? Sabe? Pergunta pra mamãe Pergunta pra alguém da família Que está aí do seu lado Sabe onde é? Isso mesmo É o recinto Era onde tinha A festa do peão Antigamente Vamos Desembaralhar as letrinhas Olha só Qual é a primeira letra? Que letra é essa? Que arranha a garganta? Qual é? Primeiro você Agora sou eu É o R Onde está o R? Vamos pegar ela? Olha o R aí É a primeira letrinha? Não É a segunda letrinha? É Vamos pôr ele aqui em cima? Vamos Põe aí Rê Qual é a próxima letrinha? Primeiro você Agora sou eu É o E Olha lá Onde está o E? É a primeira letrinha? É Então vamos pôr ele lá? No lugar dele? Lá no segundo quadradinho? Vamos Põe lá Escreve aí Olha Rê Sim É o Que letra é essa? Primeiro você Agora sou eu É o S? Não É o C Vamos procurar o C? A primeira letra E já foi Risca ela A segunda letra já foi Risca Essa outra letra é o C? Não Não A quarta letra é o C? Não A quinta letra é o C? Não A sexta letra é o C? Não A sétima letra é o C? É Vamos pegar ela? Escreve lá no terceiro quadradinho Muito bem Rê C Qual é essa letra? Primeiro você Agora sou eu É o I Vamos procurar? A primeira já foi A segunda já foi A terceira é o I? Não A quarta é o I? Não A quinta é o I? É Então vamos escrevê-la aqui Lá no quarto quadradinho Escreveu? Muito bem Rê Sim Que letra é essa? Primeiro você Agora sou eu É o N Vamos procurar? A primeira já foi A segunda já foi A terceira é a terceira? Não É a quarta? É Vamos escrever lá no quinto quadradinho? Vamos Rê Sim Que letra é essa? Primeiro você Agora sou eu É o T Vamos lá? A primeira já foi A segunda já foi A terceira ainda não foi A quarta já foi A quinta já foi A sexta é essa? É Vamos colocar ela lá no sexto? Vamos Agora recinto O que letra é essa? Primeiro você Agora sou eu mesmo É o O Vamos lá? A primeira já foi A segunda já foi É a terceira? É Vamos colocar ela lá no último quadradinho Muito bem Muito bem É o recinto Muito bem E o que é isso aqui? É o Jeromão Mas olha só Onde ele está? No parque do peão Então o que está escrito aqui? Olha lá Parque do peão Olha o parque Está tudo misturado Vamos arrumar? Vamos Olha só a primeira letra Que letra é essa? Primeiro você Agora sou eu É o P Cadê o P aqui? É a primeira letra? Não É a segunda letra? Não É a terceira letra? Vamos riscar então? Pega ele Vamos riscar? Agora vamos pular no primeiro quadradinho Pá Que letra é essa? Primeiro você Agora sou eu É o A É a primeira letra? Não É a segunda letra? É Vamos riscar aqui E vamos colocar da onde? A primeira já foi Agora vamos pôr no segundo quadradinho Coloca o A aí Colocou? Muito bem Par Ó Tremeu tudo Como é que faz? Que letra é essa? Primeiro você Agora sou eu É o R Vamos procurar? É a primeira letra? Não É a segunda? A segunda já foi Está riscada É a terceira? Já foi Está riscada É a quarta? É a quarta? Então vamos pular no terceiro quadradinho que está livre Põe lá Põe o R lá? Muito bem Par Que letra é essa? Primeiro você Agora sou eu É o quê? É a primeira letra? É Essa ficou fácil Então vamos riscar ele Agora coloca ele lá Quarto quadradinho Muito bem Agora Par O quê? Vem sozinho? Não O que dá a mão para ele? Primeiro você Agora sou eu É o Par Isso O Então cadê o U? É a primeira letra? Não A está riscada O segundo está riscado O terceiro está riscado O quarto está riscado O quinto Não O não está riscado É a U? Não E o sexto? É a U? É Então risco o U Agora coloca e escreve ele lá em cima Muito bem Agora Par Que? Que letra é essa? Primeiro você Agora sou eu É o U Então Onde ainda não está riscado? Olha o E ali Isso Risca ele Agora põe ele lá em cima Agora ficou bonitinho Par 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 O que é isso aqui Gente Você sabe Pergunta para a mamãe Você já sabe Ah É o rodeio Né O que é isso Que é a minha garganta Primeiro você Agora sou É o R Essa primeira letra É o R? É Risca ele Põe ele lá em cima Agora Escreve lá em cima Muito bem O Que letra que é? Primeiro você Agora sou eu É o O Cadê o O? O primeiro já riscou O segundo é o O? Não E o terceiro é o O? É Então risca ele Põe lá em cima O Que letra que é essa? Primeiro você Agora sou eu É o T O primeira letra é o D? Não E a segunda letra é o D? É Então risca ele Coloca ele lá em cima agora Muito bem É o D Sozinho E Que letra você ouviu? Primeiro você Agora sou eu É o O Risca ele Agora escreve ele lá na quarto quadratinho Rodei Que letra você ouviu? Primeiro você Agora sou eu É o I Vamos procurar o I? A primeira letra é o I? Já foi A segunda é o I? Já foi A terceira é o I? Já foi A quarta é o I? Já foi A quinta é o I? Não foi Mas não é o I? A sexta é o I? É Risca ela Agora coloca ela lá em cima Rodei I O Qual letra você ouviu? Isso mesmo É o O Vamos lá? Qual letra ainda não foi? Ah lá O O Lá no meio Vamos colocar ele lá em cima? Lá no último quadradinho Que sobrou? Muito bem Rodeio Parabéns crianças Beijo Beijo Bom dia Para todos os seus amigos Bom dia Para as mamães Para os papais Bom dia Para todo mundo E todos vão sorrir Para você Bom dia Para todos os seus amigos Bom dia Para as mamães Para os papais Bom dia Para todo mundo E todos vão sorrir Para você Bom dia Tchau